Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com.br Corre lá e garanta o seu com desconto Estamos aqui representando a FOD no dia de hoje Dia 23 de abril, dia de São Jorge Guerreiro E o nosso grande Pai Ogum Por dois motivos Primeiro, para agradecer a comunidade Itapense Aos nossos irmãos que se envolveram com todo o espírito ontem Na processão luminosa em homenagem a São Jorge Guerreiro e o Pai Ogum Cerca de 300 pessoas do povo de terreiro de Tapes e também de Camacuã Compareceram, essa foi a maior processão que já houve aqui em Tapes Em homenagem a São Jorge Então, palmas ao nosso bravo povo paduqueiro daqui de Tapes E em segundo lugar Porque ontem, durante a processão, no fim da processão Houve um ato político Contra a intolerância religiosa e pela visibilidade do nosso povo Foi produzida uma carta, um documento Uma carta aberta Do povo de terreiro de Tapes A sociedade Itapense Que será lida aqui Que foi abastecenada por todas as pessoas presentes Inclusive a presidenta esteve presente ali por alguns momentos com a gente na processão E essa carta Ela vem de uma série de atividades que a FOD desempenhou no ano passado Dado aos casos que houve de discriminação com relação aos terreiros Polícia batendo, enfim Denúncias e denúncias e denúncias Ameaças e intimações por parte dos poderes públicos De multa Cobrando a questão do silêncio Por ritos, por preceitos que eram realizados às primeiras nove horas da noite De um final de semana Exigindo e cobrando a lei do silêncio Como se cobra de um estabelecimento comercial A questão é que Para toda a casa de religião Independente de qual matriz que siga Independente de ser de matriz africana Ou evangélica, cristã, enfim Há uma legislação à parte sobre isso E também há um desconhecimento sobre essa legislação E por isso fomos coagidos no ano passado Teve uma série de atividades no ano passado Teve o primeiro encontro do povo de terreiro Na escola Patrício Vieira Rodrigues Onde mais de 100 irmãos Que processam a religião de matriz africana Estiveram presente Onde houve representação Da Defensoria Pública do Estado Do Ministério Público E do Conselho Estadual do Povo de Terreiro A partir daquele momento Todo o processo se iniciou Tendo também uma audiência pública Nessa casa, que é a Casa do Povo Onde se estabeleceu Entre outros tantos compromissos A instituição do Conselho Municipal do Povo de Terreiro Para servir como um órgão Como uma instituição Poder instituído Que possa defender o nosso povo E interceder Mediar as questões Sociedade Poderes E o povo de matriz africana Talvez fique um pouco mais claro Após eu fazer a leitura da carta E aí a gente segue com a nossa fala Então vamos ler a carta dela Carta do Povo de Terreiro Em defesa da instalação do Conselho Municipal Nós, dignatárias e dignatários Dos povos de Terreiros da cidade de Itapes Queremos nesse momento simbólico Expressar nossa indignação Contra o preconceito A intolerância E o racismo Que sofremos no dia a dia E ao mesmo tempo Propor a construção De um espaço de organização E defesa institucional Do nosso povo A constituição Do Conselho Municipal Do Povo de Terreiro É esta ferramenta E cabe aos poderes Executivo E legislativo Garantirem legalmente A sua existência Em muitos outros municípios Já existem os conceitos municipais Mostrando a evolução Dos poderes públicos E a valorização da cultura E religião De matriz africana São Gabriel Pelotas Rio Grande Canoas Viamão Cachoeira Do Sul Grava Taíca Pão do Leão Santa Maria Montenegro Esteiro Alegrete Livramento E outras dezenas De cidades Avançaram Na criação De este espaço De cidadania E cultura Lembramos Que a sociedade E o Estado Brasileiro Tem uma dívida Histórica Para algum povo De terreiro Em relação As ações E estratégias Que por mais De 500 anos Estão circunscritas Do ideário De aculturamento Que de forma Contraditória E violenta Destituiu E desconstruiu A ordem E a organização Da cosmovisão De um povo Cuja dinâmica Civilizatória Transcende a lógica Da subjetividade individual No município de Itapes Que nasceu De uma charqueada Vimos que Nas origens De nossa cidade Foi a mão De obra negra Que ergueu As primeiras fundações E que produziu A mercadoria Que traria As primeiras riquezas De Itapes Nas charqueadas Localizadas Nas margens Da Lagoa dos Patos A relação Que estamos querendo Estabelecer Entre essas comunidades Negras Do povo de terreiro E quilombolas Mais de 200 anos Dos primeiros negros E negras Habitarem Itapes Era o primeiro Era o mínimo Um resgate histórico Do poder público Da sociedade E reconhecimento Deste povo sofrido Que em diáspora Acabaram sendo forçados A sair de sua terra natal E atravessarem o Atlântico Relevantemente Cabe lembrar Que os terreiros São espaços De valores civilizatórios Logos comunitários De toda uma pedagogia Que se dinamiza Calcada Em pressupostos Ancestrais E amalgamados Onde a vida É potencializada É histórico E secular Recobrar O papel Dos povos de terreiro Na sociedade brasileira E Itapes Em particular Incorrendo Em grandes equívocos Aqueles que visualizaram Ou visualizam Preconceituosamente As comunidades de terreiro Como lugares Apenas E tão somente De práticas religiosas Onde apenas Se desenvolvem rituais O terreiro É um espaço social Mítico Simbólico Em que a natureza E os viés Se ouem Para viver Uma realidade Diferente Daquela que o cotidiano Ou a sociedade Eles apresenta Como real Na que as pessoas Que o constituem Acreditam É nesse espaço Que se dá A transmissão E a aquisição Dos conhecimentos Da tradição religiosa Afro-grasileira O terreiro Significa Para seus frequentadores Um espaço idealizado Divinizado No qual Orixás e guias Baixam Para manifestar ali O encontro desses Com sua comunidade Religiosa É assimilado Como um local De vida Reunião Participação Espaço social Além de religioso Porém Essas casas De culto Na sua maioria Possuem A peculiar propriedade De serem Quase invisíveis As ordens Dos leigos Ao contrário Das igrejas cristãs Que ocupam Pontos de destaque Na geografia urbana Os terreiros De um banda Que embande Nação São difíceis De serem encontrados O que é compatível Com o lugar social Dessa religião Na sociedade Embora os terreiros Não necessitem De templos especiais Para suas instalações Os terreiros São considerados Locos do axé Da força vital Que pode ser conservada Manuseada E transmitida Suas instalações Estão impregnadas Do simbolismo religioso E são tidas Como extensões Da essência vital Dos orixás Ou guias Patronos do terreiro Em alguns casos Dedicados A rendeces Também A outras divindades Nesse sentido E buscando saudar Parte de uma dívida Da sociedade Com esse povo E sua história Estamos propondo Que essa administração Municipal Avance em sua pluralidade Social e democrática Enviando ao poder legislativo Tapense Projeto de lei Criando o Conselho Municipal Do povo de Terer No entanto Após oito meses Que a documentação Foi entregue Ao prefeito municipal Em três oportunidades Extraviada duas vezes Nada avançou O projeto Não foi ainda encaminhado Para a Cama de Vereadores Nossa indignação E perplexidade Com o poder público Municipal Aumenta a cada dia E já começamos A questionar Se essa demora Não se deve Ao preconceito Pois o Conselho Do povo de Terer Servirá justamente De uma ferramenta De diálogo Entre o poder público E este setor Da sociedade Tapense Trazendo harmonia A nossa comunidade Colocando o município Entre aqueles Que avançaram Na valorização De sua diversidade E no respeito A pluralidade Existente Do tecido social Que a compõe Não podemos aceitar E não aceitaremos Que quem hoje Ocupa o poder No município Tente boicotar Essa iniciativa E avisamos Que lutaremos Com nossas forças Para que o conceito Se torne uma realidade Hoje é o dia Do santo guerreiro O dono das ferramentas Senhor das armas E da guerra E neste dia Que homenageamos O nosso pai algum Declaramos publicamente Que cada terreiro Cada centro De nossas religiões De matriz africana Será uma trincheira De luta contra o preconceito E a intolerância Do racismo E se a prefeitura Ocupa não atender Nossa reivindicação Não restará Outra alternativa Que sobre as bênçãos Do pai algum Fazermos a luta E a mobilização Em defesa De nossas crenças E de nosso público O Guilherme Essa carta Expressa o sentimento Dos nossos irmãos Que diaturnamente São vítimas Do preconceito De seus vizinhos De seus parentes Muitas vezes Das pessoas Que moram à volta Ou até Quem não mora à volta Ontem mesmo Durante a procissão Um senhor Gritou Enquanto passar Uma procissão Vai essa negada Batuqueira De novo Negada Batuqueira É assim então Que as pessoas Que estão professando Uma fé Estão tentando fazer Uma procissão Nominosa Inclusive foi a São Jorge Minheira Para nós Não é algum Mas elas São Jorge Minheira O Santo Católico Todos eram Bem-vindos Era contra Intolerância E fomos Discriminados Durante esse ano Mediaremos Domínio D disagree Minheira Minha Existe Minha 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 Obrigado.